Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor. Naquele tempo Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos, muita gente da Galiléia o seguia e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tires e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando, tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor hoje nesse Evangelho nos mostra Jesus como um grande libertador. Aquele que é capaz de curar dos males físicos, dos mares espirituais. E na leitura que a gente vai fazendo dia a dia do Evangelho, quando a gente vai juntando as ideias e relembrando aquilo que escutou ontem, antes de ontem, semana passada, porque essas missas semanais a igreja faz a leitura corrente de um Evangelho. Então estamos lendo o Evangelho de São Marcos na sequência. Para os domingos a igreja reserva os assuntos principais do Evangelho. Por isso que vez em quando a gente escuta durante a semana um Evangelho, no domingo escuta de novo, escuta no domingo, ao longo da semana escuta de novo. Porque eles vão se cruzando. Mas as missas da semana, a liturgia diária, é para a gente ir fazendo a leitura corrente do Evangelho. Estamos lendo aqui São Marcos, desde o capítulo 1º, desde o batismo. E quando a gente vai lendo o Evangelho assim na sequência, a gente tem a oportunidade de perceber algumas coisas. O Evangelho de hoje diz, Jesus então retirou-se para a beira do mar. E aqui então, no Evangelho de Marcos, nós temos até o capítulo 3, o início da missão de Jesus e as suas primeiras pregações e exorcismos e curas. E Jesus vai reunindo um povo, diz lá, os discípulos e muita gente da Galileia o seguia. Jesus que forma um povo. Aí agora, a partir desse momento, no capítulo 3, nós vamos ver curas e discursos de Jesus à beira do mar. Como Moisés, que passou no Egito, convocando o povo à fé, formou um povo, e quando Moisés pega o povo e o liberta das mãos do faraó, que é a personificação do diabo e do inferno, como Jesus, que vem expulsando demônios, Moisés vai parar na beira do mar. E aí o mar precisa se abrir, senão o povo morre. Daqui a pouquinho, daqui a uns dias, nós vamos ler o Evangelho. Jesus vai mandar os discípulos atravessarem o mar, pela barca, com a barca, é a noite da tempestade. Quando o povo com Moisés atravessa o mar, o povo entra no deserto, e no deserto o povo tem fome, e Deus faz chover o maná do céu. Quando Jesus atravessar o mar com os discípulos, eles vão chegar no deserto, e Jesus vai se compadecer da multidão, e vai multiplicar os pães. Portanto, São Marcos vai nos mostrando aqui, Jesus que liberta, lembrando Moisés. Mas isso para dizer que Jesus é muito maior que Moisés. Ele é o novo Moisés. E ele não é libertador só dos judeus, porque daí o Evangelho de hoje disse, os discípulos o seguiam, muita gente da Galileia. E aí começou a dizer, Também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foram até Jesus. Para Moisés foram os judeus, para Jesus vão todos os que têm fé. Para Moisés vai quem nasce judeu, tem o sangue. E para Cristo, diz o Evangelho aqui, porque tinham ouvido falar de tudo o que Jesus fazia. Portanto, o que nos torna, o que nos leva a Jesus? Não, é o sangue. É o ouvido. Quem escuta falar e ao escutar, desperta em si a fé, consente com a fé, encontrou em Cristo o seu libertador. É o dom da fé. Ele é o libertador de todos. E aqui está então, irmãos e irmãs, a importância da gente ouvir falar sobre Jesus. A fé, diz Paulo, vem do ouvir falar a palavra de Deus, vem da pregação, a palavra, os testemunhos. Por isso a importância da palavra entrar nos nossos ouvidos todos os dias. A palavra vai nos limpando, vai nos iluminando, vai ressuscitando dentro de nós a fé que às vezes está morta. Quantos de nós somos feitos e quantas pessoas hoje são feitas de más notícias. A pessoa só escuta porcaria. De notícia a música, tudo que entra pelo ouvido não presta. Tudo que entra pelo olho não ajuda. Ouviam falar de Jesus. E que ouviam falar de Jesus, e aqui é o bonito, não ouviam falar de Jesus somente através de Jesus. Se, a palavra diz, ouviam falar de Jesus, significa que estavam sendo evangelizados, ainda que de um modo muito informal, pelas pessoas. Por aqueles que gostavam de Jesus e não pelo próprio Jesus. Meus irmãos, a primeira fonte da evangelização para a maioria das pessoas não é o padre, não é a igreja. É um amigo, é um vizinho, é um conhecido que começa a falar, faz essa novena que eu fiz que foi boa. Por que você não assiste esse padre aqui, não é doutora, lá no teu hospital, lá em São Paulo? Escuta esse padre aqui, talvez te ajude. É sempre alguém que nos faz ouvir falar de, aí você fala assim, ah, ando tão corrida, ah, ando tão sem tempo, não é assim? Ah, também não está doendo, minha vida está em uma correria, qualquer dia eu escuto. Alguém que, mas rapaz, dez minutos não mata ninguém não. ouvia falar de Jesus, um testemunho positivo, um testemunho alegre, um testemunho propositivo. E aí então o Senhor vai formando o seu povo que vai atravessar o mar, o mar da morte, o mar do pecado, não é? E aí nós vemos que Jesus começa a ser rodeado pela multidão, porque vem gente de todo lugar, até a beira do mar da Galiléia. Agora tem um ponto aqui, será que todo mundo da Galiléia estava na beira do mar da Galiléia? Às vezes, meu irmão, na beira do mar da Galiléia tem mais gente da Sidônia, do Tiro, da Idumeia e de Jerusalém e da Judéia do que gente da Galiléia. Certo? Quem quer a fé busca a fé. Quem não quer a fé pode ser vizinho da fé, não vai na fé. Quem quer a igreja busca a igreja. Quem não quer a igreja mora na esquina, não vai à igreja. O Evangelho de hoje nos mostra que a gente precisa fazer um movimento de vida. Se esse povo andava tanto, alguns mais, outros menos, para ir onde Jesus estava significa que esse povo sacrificava, renunciava, abria mão de tempo. Ninguém tinha carro. Não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha motinha, não tinha Honda Biz, não tinha nada. Esse povo ia a pé. Para ir a pé, você tem que querer, aguentar calor. Muitos iam a pé e devia ter dor no joelho, dor na coluna. Certo? Não sei. Pressão alta, pressão baixa. Não sei. Criança no colo, idoso que anda devagar, tem que levar, não sei. Tempo. Porque até que você vai, até que você escuta, até que você volta, deu três dias, deu dois dias, tempo, tem que conversar com o patrão, tem que fechar o comércio, não sei. Tempo, força física, boa vontade. Contrariar alguém, porque sempre que você quer dar tempo para Deus, você encontra alguém que te ama, que diz, nossa, não precisa, você já foi domingo, fica com a gente, nós vamos assar uma carninha. Amigo, contrariado, ih, virou crente, agora está na barra da saia do padre, não era você que falava mal do padre? Agora vem vender cartela para mim? A cara feia dos outros? Mas, meu irmão, quem quer, busca, quem quer, vai. A fé é isso, eu estou ouvindo falar, eu vou me mover ou não, a fé é sempre um movimento, é sempre uma escolha, é um ato muito humano até, do desejo, da escolha e da renúncia, porque na sua vida, na minha vida, a gente deseja, escolhe e renuncia, todo dia, a gente deseja, escolhe e renuncia, muitas coisas para ficar no Instagram, no YouTube, deseja, escolhe e renuncia, muita coisa para jogar um futebolzinho, para ir na casa da amiga, deseja, escolhe e renuncia, muita coisa para assistir novela, Big Brother, não vou nem entrar nem no mérito, vá para o quinto dos infernos, quem assiste, é um desejo, eu escolhi, e renunciei a outras coisas, porque não tem como estar, no mesmo lugar, em dois lugares ao mesmo tempo, tem? Tem, aqui não acontece, mas por aí meus amigos, o padre conta, que os povo que vai na missa, eles conseguem estar em dois lugares, ao mesmo tempo, eles mandam o corpo para a igreja, enquanto o corpo está na missa, acontece lá na terra de vocês? Enquanto o corpo está na missa, a cabeça meu filho, está assando carne, comprando boi, vendendo soja, brigando com a vizinha, é, o corpo está na igreja, a cabeça dele está lá, quando ele tinha 12 anos, e a mãe dele, brigou com ele, e rapaz, por aí, aqui no Piquiri é diferente gente, nós somos um povo abençoado, vocês sabem disso, entrou do trevo para cá, algo abençoa com a pessoa, mas por aí, é difícil, queridos, tem como estar, em dois lugares ao mesmo tempo? Não tem, desejo, gera uma escolha, mas para escolher eu tenho que renunciar, e iam até Jesus, gente da Galileia, gente da não Galileia, nem todo mundo da Galileia, enfim, quem quer encontra, quem quer acha, quem quer dá jeito, quem quer vai, agora, esse desejo, fica aceso como? O que que mantém em nós a fé acesa? Qual é o próximo graveto que a gente joga na fogueira? Qual é o carvãozinho que a gente põe no coração? A palavra, a palavra de Deus, o estar onde Jesus está, porque eu tenho certeza que essas pessoas, ao fazerem a experiência, vez em quando, ou vez em sempre, de irem onde Jesus estava, a cada vez ficava mais fácil ir onde Jesus estava, e a gente só fica bom, naquilo que a gente faz sempre, a gente só fica bom, naquilo que a gente repete, nada do que é feito vez em nunca, vez em quando, fica fácil, fica fluente, não fica, a gente só fica bom naquilo que a gente faz, sempre, e assim é a fé, mas a fé se alimenta do ouvido, e aí começa a acontecer, ao redor de Jesus, uma comunidade, uma igreja, à beira do mar, algo novo está se iniciando, e aqui tem algo muito interessante, aquele povo estava tudo lá atrás de quem? De Jesus, quem é que curava? Jesus, quem é que libertava? Jesus, quem é que desencapitava o povo? Jesus, quem é que multiplicava o pão? Jesus, quem é que curava? A mão seca, o defunto, Jesus, olha que Jesus é tão maravilhoso, que ele vai dar aos discípulos a oportunidade, de participarem da graça, participarem da bênção, Jesus diz assim então, então Jesus pediu aos discípulos, que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que a multidão não comprimisse, Jesus está na beirinha do mar, e o povo está relando, tocando, Jesus pediu então, se eu tivesse um barco, eu ficava ali uns 5 metros para trás, em cima da água, você sabe ali, onde só dá aquela balangadinha, já tentou ficar em cima de barco, na beirinha de praia, aquelas canoinhas de praia, fica assim né, aí Jesus segurava no mastro ali, balangava, não tinha microfone, mas você já foi na praia, você sabe, o vento vem do mar para a areia, então Jesus ficava falando aqui, o vento empurrava a voz dele, o primeiro microfone do mundo, foi Jesus que inventou, usando o vento, ele ficava lá, dentro do barquinho, e aí ele conseguiu evangelizar as pessoas, meus irmãos, um barco, alguém deu o barco, ou os discípulos juntou os 12, cada um deu sei lá quantos, cinquentão, trintão, pagaram a diária de um barco, não sei quanto custa para alugar barco, fato é que Jesus incluiu os discípulos, no seu dom, fato é que Jesus incluiu os discípulos, no seu talento, no seu ministério, Moacir, por onde vou, vez em quando, eu preciso pegar o violão Moacir, e fazer o meu violão em voz, o povo fica louco, ai que lindo, nossa padre, por que o senhor não toca mais violão, viu Daltone, porque eu estou tentando incluir alguém, entendeu né, percebe, gente Jesus precisava desse barco, ele não sabia andar em cima da água, você imagina que cena que não ia ser, Jesus falando, gente só um pouquinho, vocês ficam aqui só um pouquinho, eu vou aqui, para dar mais espaço, era só ele virar para a água, subir na água, e ficar na água, ele anda na água, mas ele quis envolver as pessoas, naquilo que ele sabia fazer, para que todos tenham parte na graça, tenha algum mérito, e aí então diz, que da barca, Jesus evangelizou, e curou muitas pessoas, só que aí, diante de Deus, a pessoa que emprestou o barco, patrocinou o barco, parcelou o barco, também tem mérito, o senhor vai dizer no final do evangelho de Mateus, em verdade vos digo, ainda que você tenha dado um copo de água, porque é meu discípulo, você não fica sem sua recompensa, que lindo isso aqui, e aqui meus queridos, o que a gente aprende, nós que estamos aqui, quem está em casa, o reino de Deus não tem, preço tem, não tem, ser curado, de uma doença incurável, tem preço, não tem preço, ser liberto, de uma angústia, de uma dor, de um pecado, de uma desgraça na vida, tem preço, não tem preço, você tem um caminho seguro, para encaminhar seus filhos, nessa vida, nesse mundo perdido, tem preço, não tem preço, você levantar de uma depressão, que não tem remédio, que curava, nem descurava, o negócio ia para frente, ia para trás, tem preço, não tem preço, mas, custa, e quem ajuda no custo, daquilo que não tem preço, vai ter recompensa, quem é que emprestou o barco, o cara do barco, foi essencial aqui, porque é assim que Deus quer agir no mundo, podia ter mandado os anjos, mas quis o ser humano, para a gente aprender a amar, como ele ama, e veja, os discípulos não tinham os dons, que Jesus tinha, mas eles tinham um barco, nós também temos dinheiro, tempo, talento, bem material, a gente também tem um violão, para emprestar, a gente tem algo, o ser humano tem algo, você tem algo, para ser dado ao reino de Deus, para ser uma bênção, nas mãos de Deus, você já parou para pensar, quanta coisa a gente sabe fazer, e talvez a gente nunca fez de graça, para um pobre, para a paróquia, para a igreja, mas que seja do bolo de fubá, a faxina, a, sei lá, consertar a roda de um carro, eu não sei, todo mundo sabe fazer alguma coisa, e todos nós poderíamos, e, deveríamos, deveríamos, do que Deus nos confiou, disso que a gente poderia chamar de, meu barco, incluir Jesus na pessoa do próximo, seja na profissão, seja em alguma coisa, gente, alguns de nós vamos passar a vida, vindo na igreja, e a muito custo, a gente ajuda a fazer uma cesta básica, duas vezes no ano, a muito custo, e choradeira, compra uma cartela em março, quando as vezes Deus te deu uma profissão, Deus te deu algo, onde ali, você poderia, vez em quando, emprestar o barco, fazer para o próximo, porque Cristo está no próximo, na sua igreja e comunidade, naqueles que passam por nós, muitos de nós não conhecemos, a gratuidade, a gente conhece esmola, que é diferente, ela é importante, tem momento que a gente tem que fazer, e dá, esmola, tem momento que Deus não está pedindo esmola, Deus está pedindo algo, Ele está querendo ser incluído, e aí, olha que lindo, uma tarde aqui, maravilhosa, acontece, pessoas que sofrem de todo mal, vão até Jesus, porque Jesus tem um, barco, quem foi que deu, o barco, quem foi que disse, não Jesus, para pegar para mim, não faz diferença, não é nada não, a vida não é só ganhar dinheiro, quem foi que deu o barco para Ele, então meus irmãos, o reino de Deus não tem preço, Ele custa, e quem ajuda, no custo, daquilo que não tem preço, está no número dos discípulos, e aí vai dizendo, que a fé das pessoas, vão crescendo, e todos que sofrem, de algum mal, vão até Jesus, tocá-lo, qualquer mal, vão até Ele, e aí diz a palavra, que até os espíritos maus, os demônios, os bichos ruins, quando vê Jesus, na presença dEle, caem aos seus pés, gritando, tu és o filho de Deus, e Jesus ordena, chega, cala a boca, e fica quieto, não vai gritar não aqui, quieto, Deus é paz, não é essa maluquice, não é essa revolta, e aqui irmãos e irmãs, diz que lindo, vendo Jesus, para ver, tem que estar perto, para ver, tem que estar diante, amém, sim ou não, quem está acordado, sim ou não, sim, diante de Jesus, o demônio, grita, mas depois sossega, quando a gente se coloca, diante de Jesus, na palavra, e na oração, o que acontece, a gente reconhece, que Ele é santo, que Ele é filho de Deus, e às vezes, a gente fica até, meio magoadinho, dodóizinho, revoltadinho, você conhece gente assim, ah, eu não vou na igreja, para ouvir essas coisas, ontem, achei interessante, não sei o qual é isso, foi isso de manhã ou de noite, uma senhora veio, tirar foto, falou de onde era, um amigo em comum, e tal, ah, bacana, legal, ah, vem conhecer, aquele que me enche de tapa, toda manhã, falei, meu anjo, não, eu, que isso, é sim, me bate, todo dia, falei, vamos fazer a foto, e tal, nossa, a senhora for convertendo, daqui um dia, a senhora apanha, só dia sim, dia não, daqui um dia, nem dói, ela riu, hoje gente, eu me senti mal, que isso, olha que amor, de pessoa que eu sou, esse verde palmeiras, aqui, não é, estamos sentindo, um pepino em conserva, não é, eu faço mal para ninguém, aquele que me, enche de tapa, toda manhã, falei, estava encapetado, nem relei direito, isso aqui deve ter, vai saber, o que que dói tanto, ai, ai, irmãos, diante de Jesus, primeiro, o demônio, grita, ele aparece, tu é santo, eu não sou, depois, fica assim, gritando o resto da vida, não, Jesus não mostra nada, que ele não esteja disponível, a melhorar na sua vida, depois vem a paz, e aqui está, irmãos, a importância da gente rezar, rezar, que é o que a gente tenta fazer aqui, sempre, um pouquinho só, dentro da própria missa, depois da humilhia, a gente escuta, sente a fé, entende, e ai a gente precisa se colocar diante dele, pela oração, pela meditação, e pela prece, o evangelho de cada dia, cada dia nos permite pedir algo a Jesus, algo diferente do que a gente quer pedir todo dia, às vezes todo dia você quer pedir um emprego, todo dia você quer pedir a cura dessa dor no joelho, tudo bem, todo dia você vai pedir, mas o evangelho de cada dia faz, além do joelho, você pedir outras coisas, que você nem estava pensando, mas a palavra revelou, ensinou, junto com o emprego, te permite pedir outras coisas, agradecer tantas coisas, por isso irmãos e irmãs, o evangelho de cada dia, é o nosso, o pão nosso de cada dia, a gente entende, e a gente reza o que entendeu, meu irmão, porque qual é a diferença do diabo para nós? Já foram pensar? Qual é a sua diferença para o capeta? Nem é o pecado, que o pecado você peca ou peca, qual é a diferença nossa, essencial, ontológica para dizer, qual é a nossa diferença para o satanás? Satanás não? reza, ele sabe, o que a gente sabe, você acha que o que você sabe sobre Jesus, o diabo não sabe, gente, o diabo não é diabo por falta de catequese, não, aliás, se colocar ele para dar aula, ele dá melhor que nós, qual é a sua diferença, e a minha diferença, para o diabo, demônio, satanás, lúcifer, trem ruim, para de fazer propaganda dele, entendeu? Qual é a sua, e a minha diferença para ele? ele não reza, ele não consegue, ele não quer, ele escolheu, ele não reza, ele entende, o demônio, o bicho ruim, os coisos ruins, tudo, eles estão tudo ouvindo essa pregação agora, sabia? A gente está bombando lá no inferno, vocês estão sabendo? Ele só não dá like, mas está bombando lá no inferno, porque, porque gente, uma das características do inferno, na minha opinião, é, o frio, de julho, que faz aqui, ah, como é que é o inferno? Você vem na missa aqui, aquela semaninha de julho, para mim o inferno, é frio igual julho, e o inferno, como é que eu sei que eles estão assistindo a missa? Tem coisa melhor que dormir bastante? Tem coisa pior que a morte? Gente, quando o bichão, cinco e pouco da manhã, o celular faz, você fala, minha nossa, eu vou estar chorando, eu queria a minha mãe, eu não queria, é por isso que eu sei que agora, lá no inferno, está todo mundo assistindo a missa, olha de castigo também, acordar cedo, é, purga né gente? Tem oi da glória, ei, lá no inferno, se sabe tudo que está sendo sabido aqui, tudinho, tudinho, mas no inferno não se reza, no inferno não há prece, nem agradecimento, o inferno não fala, depois de ouvir e entender, uma oração a Deus, coisa que nós podemos fazer, e aliás, é fazendo isso que a gente não vira capeta, porque que tem muita gente que vem na igreja e é ruim igual demônio, você conhece? Vocês conhecem gente que vem na igreja e é ruim igual cão? Não, não balança a cabeça não que vocês me assustam, só no coração, se faz assim eu fico preocupado, fico desanimado da minha missão gente, mas não tem gente que vem na igreja e é desanimado igual diabo, pessimista igual cão, invejoso, ruim, fofo, igualzinho, por quê? Vem, escuta, avalia, bota gostou ruim, mas não reza, aí o padre fala, vamos ficar em pé, não agora, vamos ficar em pé, põe a mão no coração, fecha os olhos, bota a mão, vai dizer que, a pessoa fica assim, se é homem, cruza o braço aqui, aí dá aquela, aí ajeita, a barriga não está deixando, né? Aí faz assim, ó, satanás em pessoa, igualzinho, o inferno sabe, mas não reza, irmãos, o grande dom que Deus nos deu, é a capacidade de rezar, mas vou rezar o quê? Emprego, 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 joelho, 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 não, o emprego, o joelho, o Flamengo, né filho? E mais uma vez, sofreu, te fez sofrer, você contou ontem para o padre, mas só isso, joelho, emprego e Flamengo? Não, o que a palavra de Deus nos ensina, a pedir todos os dias, talvez hoje eu estou entendendo, da palavra, que a palavra, precisa me fazer rezar a Jesus, para eu não virar um diabo, que sabe, mas morre sem mudar de vida, a nossa capacidade, de ir para a beira do mar, quem sabe eu tenho que rezar hoje, pedindo ao Senhor, um coração mais gratuito, eu tenho um barco para emprestar, e não empresto, eu tenho tanta coisa para fazer, nunca fiz, o que mais essa palavra ensina a rezar hoje? O fim da minha timidez, e do meu medo, porque se esse povo corre e grita, por que eu também não posso abrir a boca? Quem tem boca vai a Roma, a palavra vai nos ensinando a, rezar, para não virar, diabo, se não eu sei, mas não mudo, como no inferno, sabem, os demônios estão nos ouvindo, mas não estão mudando, porque eles escutam, mas não rezam, é preciso, rezar, é preciso, pedir, é preciso, louvar, na presença de, Jesus, o mal aparece, mas silencia, pela palavra de Deus, cada dia, e onde mais está Jesus, de modo concreto, na oração com a palavra, e na, sobretudo, na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento, na comunhão, e na adoração, palavra, inissa, minha gente, nós não podemos abrir mão disso, e você vai reparando, que quem as vezes anda bastante tempo, nesse caminho, começa a voltar atrás, começa a encapetar de novo, começa a dar uns passinhos atrás, ei, Boa, volta, Fê, palavra, e, Eucaristia, para a gente ser liberto, dos nossos espíritos maus, e tem uns espíritos maus, que nem parece tão maus assim, tem uns espíritos maus, que é os outros, que botam na gente, você reparou, primeira leitura, primeira leitura, vai nos falar, de uma situação quase trágica, o rei Davi, começou a ser perseguido por Saúl, presta atenção em mim, quem está acordado? Davi matou Goliath, e quem foi beneficiado com isso? Todo mundo, inclusive o Saúl, que era o rei, e não conseguia resolver a situação, daí você ouviu a leitura aqui? O complicamento? O que aconteceu? Quando eles voltam, e entram na cidade, a mulherada vai receber, os famosinhos, Saúl e Davi, e diz aqui, que elas vão cantando, e dançando, que Saúl matou mil, e saltou, aquele, era um grande rei, né? Saúl matou mil, Saúl matou mil, Saúl matou mil, só que qual era o refrão da música, do Saúl matou mil, mas Davi matou 10 mil, mas Davi matou 10 mil, quando o Saúl, ouviu o refrão da música, ele foi tomado, diz a palavra, de ódio, de inveja, de ciúme, com Davi, e resolveu matar o Davi, e daí foi preciso, o filho dele, o Jonatas, falar, meu pai, o Davi só te fez bem, porque você quer matar ele, ainda bem que ele matou o Gulias, o senhor não ia matar o Gulias, ele matou o Gulias, deixa o Davi quieto, é melhor ter o Davi perto, com um amigo, um homem que mata gigante, porque o senhor quer matar um homem, que sabe fazer o que o senhor não sabe fazer, aí apazigou a situação, por causa do Jonatas, mas veja meus irmãos, esse espírito mal, da inveja, do ciúme, do querer matar o outro, que faz melhor, melhor do que eu, aquilo que eu faço, porque você quer matar o Davi, deixa, você matou, 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 mas quem matou o Gulias, foi ele, aguenta, o que você vai fazer, respeita o homem, o pai está on, como diz a molecada, tem que respeitar o Davi, o Davi é diferenciado, não adianta você ter ciúme do Davi, você só tem que reconhecer, que o Davi é diferenciado, mas aqui tem uma coisa também, para a gente aprender, Saúl não estava com ciúme de Davi, Saúl não estava com ódio do Davi, tanto é que ele levou o Davi, junto na carruagem, quem é que causou essa situação? o elogio dos outros, presta atenção no que eu vou te ensinar aqui, para você deixar de ser infantilzinho, infantilzinha, e para você aprender a ter alguma modéstia com seus dons também, Saúl não tinha raiva, nem estava com ciúme do Davi, estava tudo bem, até que a mulherada, ó as mulher, até que as Davizete, causou essa situação, quando em público, comparou o Davi, com o Saúl, meu irmão, meu irmão, muito cuidado com os elogios, que você faz em público, para alguém, sobretudo a expressão, quer dizer, você pode elogiar alguém, nossa primo, que bacana, que legal, ou, nossa dona fulana, nossa Dalva, que bolo de fubá gostoso, que você fez, legal, elogio, pode ser na frente, nossa, deixa eu ver, gente, deixa eu ver, meu Deus, melhor bolo de fubá, que eu já comi na vida, aí fala isso, do lado da mulher, que vive de vender bolo de fubá, do outro lado está a cunhada, que te emprestou uma receita, de bolo de fubá, e do outro lado está a menina, da padaria, onde você compra bolo de fubá, fora de hora, e ela abre, porque é gente boa, muito só amiga, esses elogios, que para fazer alguém grande, tem que diminuir o outro, olha o que causa nas pessoas, olha o que causou no Saúl, estava tudo bem, até que eles compararam, ninguém é melhor do que Davi, em matar os outros, do lado do Saúl, matador de outro, comparou em público, a gente não pode comparar pessoas, vou dar um exemplo, bem besta, porque tem muita gente besta, se a gente não cuida, a gente fica besta também, então tem muita gente besta, que marca a gente em Instagram, e tal, e tal, melhor padre do mundo, é besta, fica aqui uma semana, depois você refaz a legenda, bobeira pura, segundo, quando vem lá, conheci a terra de São José, aí pode, aí eu até dou um like, reposto lá de vez em nunca, mas esse tipo de elogio, que para eu ser o outro, precisa ser mencionado como o menor, quem faz é besta, quem aceita é idiota, é carente, quem faz é carente, quem aceita, entende isso? olha o que elas arrumaram, as da Visete, estava tudo certo entre os dois, até que alguém começa a comparar os dois em público, até que começam em público, ver quem é que gosta mais de um, quem é que gosta mais de outro, qual é a torcida maior de um, qual é a torcida maior do outro, e o Saúl estava até em paz gente, então a gente aprende aqui, muito cuidado com esse negócio de comparar em público, você quer fazer um elogio, elogio direto, a virtude, a qualidade, a pessoa, o que ela faz? Davi, parabéns hein rapaz, você cortou certinho a cabeça do Golias, eu vi, foi bem no talo né, foi bem certinho, você viu? nossa, pensei que foi feita laser, ficou reto, ninguém corta uma cabeça igual o Davi, nunca vi gente, melhor cortador de cabeça que tem, é o Davi, do lado do Saúl que também cortava, bate na boquinha, fala assim, cala-te boca, cala-te boca, ô meu pai do céu, como fala besteira né, sabe né, mas veja irmãos, um espírito mau, o ciúme em verdade, Davi quase morreu, não fosse o Jônatas, iluminar o Saúl e falar pai, essa inveja que o senhor está sentindo, e nem precisa, Davi não quer nada que é seu coitado, Deus deu o dom para ele, não precisa ter ciúme dele, mas irmãos e irmãs, é na presença de Deus, é na presença do Senhor, que a gente descobre, se eu não rezo, joelho, emprego, flamengo, mas aí a palavra me mostra, joelho, emprego, flamengo, e o ciúme que eu acho que eu estou sentindo, o nome disso é ciúme, perdão Senhor, por quê? Porque o inferno conhece, joelho, emprego, flamengo, ciúme, mas não fala Senhor, tem misericórdia, eu sou ciumento, o inferno não reza, e é no não rezar, que um ser humano vira bicho, que um ser humano vira demônio, então a gente precisa aprender a, rezar, aquilo, que sabe, e a gente não sabe tudo, é a palavra que nos ensina, muitas coisas sobre nós, que a gente nem, suspeitava, nem, por isso que o povo diz, com sabedoria, de boa intenção o inferno está cheio, porque é preciso, rezar, mas sem estar combinado, eu queria convidar você para vir aqui um pouquinho, para a Ana Cláudia, não é isso? Vem cá Ana, a Ana vai se apresentar, de onde ela é, o que ela faz, ela tem um testemunho muito bonito, ah, que se eu combino antes, você fala, ah, não sei, sou tímido, a gente pega assim, do nada, nós vamos conhecer essa nossa amiga, e ela tem um testemunho muito bonito, a partilhar conosco, muito bonito, como no Evangelho, Ana, ouviam falar do que Jesus fazia, eu acho que você vai ajudar muita gente, tá bom? Não, vai ter não mulher, se quiser tirar sua máscara, eu vou colocar a minha, vamos estender a mão aqui para a Ana, como a gente sempre faz, uma mão a gente estende para quem vai falar, a outra no nosso coração, para que tudo isso nos faça bem, pela intercessão de Maria, que o nome de Jesus hoje aqui seja mais amado, através da sua história, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Bom dia a todos, meu nome é Ana Cláudia, eu sou médica, obstetra, e como o padre falou, eu o conheci, durante o comecinho do Covid, eu sou obstetra, trabalhava na linha de frente, cuidando das gestantes, que precisavam internar, e ficavam na UTI, eu acompanhei muitas dessas mulheres, e isso me impactou muito emocionalmente, perder algumas dessas mulheres, a gente nunca lembra das que a gente salva, a gente lembra das que a gente não conseguiu, e Deus falou muito comigo, porque na minha história, a minha mãe faleceu, quando eu tinha dois anos, numa UTI, então foi ter que olhar para uma coisa, que eu até achei que já tinha resolvido, e eu entrei numa depressão muito grave, que eu precisei me afastar do trabalho, e foi, e nesse ponto eu estava escutando as, recebia no grupo, durante a Covid, no hospital, a gente fez um grupo de oração, porque a gente ficou sem igreja, então as pessoas foram a nossa fonte, essa palavra diária faz muita falta, e aí eu conheci o Padre Mário, e comecei a ouvir as homilias, e nesse momento de muita depressão, de realmente não conseguir levantar para ir trabalhar, comecei a saber que tinha missa às seis da manhã, e acompanhar, e isso foi me ajudando muito, as missas voltaram, como é bom poder ir para a Eucaristia, isso que o Padre Mário, ele sempre fala assim, Deus se faz aqui, a gente fica dormindo, eu sempre lembro disso, e como foi bom saborear isso, e Deus foi me dando de novo, colocando profissionais incríveis no meu caminho, me ensinando de novo a cuidar de mim, me livrando da depressão, e quando eu achei que eu estava bem, eu tive um AVC em setembro, eu estava fazendo a novena de São Miguel, eu sempre fui de igreja, salmista, florista, mas depois que eu comecei a trabalhar, meus plantões eram de domingo, então eu tive que me afastar das minhas atividades, eu sempre senti muita saudade de estar em uma comunidade, e mudando de cidade, inclusive eu sou de uma cidade do interior, que chama Itu, e aí quando eu fui trabalhar, perdi essa convivência de comunidade, mas sempre fui à missa de final de semana, e aí comecei a fazer a novena de São Miguel, e eu já estava querendo vir para cá para agradecer pela cura da minha depressão, mas no dia que terminou a novena, que eu tinha me proposto para estar aqui, eu estava internada em uma UTI, porque eu tinha tido diagnóstico do AVC, e a primeira noite da UTI foi talvez uma das melhores noites da minha vida, porque naquele dia à noite, eu senti que a fé não se improvisa mesmo, e eu achei que passei no teste, porque eu estava muito tranquila, e se naquele momento Deus decidisse que já não era mais para estar aqui, a minha vida estava a serviço dele, e o que estava faltando das cinco pedrinhas na mão, era a confissão, fazia mais de dez anos que eu não me confessava, e durante a novena de São Miguel, foi vindo muito forte para mim a necessidade de confessar, porque o diabo não tem joelho, eu lembro do senhor falando, e aí a gente, e eu fui confessar, e na igreja que eu estava participando, a novena, a confissão ela é agendada, então ela estava agendada já há 15 dias, e no dia que eu tive o AVC, eu acordei passando mal, e eu vou contar para vocês que médico, é um ser que nunca acha que é nada grave, eu achava que era uma coisa muito simples, não, mas estou só com uma enxaqueca, tendo perda de campo visual, desequilibrando, e eu não, estou em enxaqueca, é cansaço, é estresse, e eu lembro que naquele dia eu falei, demônio, nada vai me fazer não ir confessar hoje, hoje eu vou, porque faz muito tempo que eu estou me preparando para isso, e eu quero estar bem no dia que terminar a novena, então no dia, e eu fiquei bem, eu consegui dirigindo para fazer a confissão, confessei, o padre me deu como penitência a rezar o terço, e eu tive muita sorte, sorte não, benção né, com o padre, ele tem palavras incríveis, e ele conversou muito comigo, foi uma confissão muito maravilhosa, e eu voltei muito grata para casa, os sintomas pioraram, eu fui para o UTI, então quando eu estava à noite lá, esperando os diagnósticos, o que ia ser de mim, eu só conseguia agradecer, porque eu tinha conseguido confessar, e que se fosse para eu ir embora, estava tudo bem, e se eu tivesse que ficar, que fosse para ser útil, que fosse para conseguir mostrar para a minha vida, mostrar para as pessoas o quanto esse Deus é maravilhoso, no dia seguinte, quando o Neuro foi falar comigo, ele falou, você teve muita sorte, de todos os cenários que poderiam ter sido do AVC, o que eu tive foi, vocês podem estar olhando para mim, é uma pessoa jovem, como teve AVC, eu tive uma coisa que é relativamente rara, é uma artéria que vai para o cérebro, que ela dissecou, ela rasgou, ela machucou, e quando ela fez isso, ela formou um coágulo nesse lugar, e o coágulo, ele desprende, vai para frente, aí ele entope alguns vasos do cérebro, e aí o Neuro falou, você teve muita sorte, de todos os cenários possíveis, você teve o melhor, o que eu tive, podia ter me deixado na cama, consciente, mas sem conseguir me mexer, sem conseguir falar, é um negócio que a gente chama de síndrome do cativeiro, você fica presa dentro de você mesmo, e quando eu escutei aquilo de manhã, depois da noite que eu tinha tido, eu falei, valeu Deus, e eu só por isso, já poderia ter agradecido muito, a rotina, a disciplina, já tinha sido criada, eu escutei todas as minhas, e agradeço profundamente, porque eu podia estar lá na UTI, e estar adorando a Deus, e agradecendo como Ele era maravilhoso, eu tive a alta, fiquei 60 dias em casa, em repouso, eu não podia nem andar, porque precisava cicatrizar, então era simplesmente, mesmo ficar em casa, então, foi diariamente, ouvindo, e rezando muito, e a quinta-feira, a adoração ao Santíssimo, me levou de volta, para a adoração ao Santíssimo, eu saia clandestinamente, sem ninguém saber, para ir adorar ao Santíssimo, porque eu queria estar perto de Jesus, e fazia de manhã, aqui com o Senhor, e lá era noite, e eu rezava muito, o que o Senhor falava, para colocar a mão, e eu colocava muito a mão, na minha artéria, e falava, recanaliza, me dá a minha artéria de novo, para eu estar bem, para, porque o risco é sempre, um novo coágulo se soltar, e eu ter um novo AVC, e aí, dois meses depois, eu voltei para o neuro, e a gente fez um exame, e ele olhou e falou, parece que tem fluxo, mas não, faz só dois meses, que você teve AVC, né, eu falei, faz, falou, vamos fazer um exame, e aí eu fiz uma, porque se estiver, voltando até espaço, a gente vai colocar um estente, um estente é uma molinha, que você coloca na artéria, para ela abrir, e não ter risco, de outros coágulos se soltar, eu lembro que eu pensei, poxa, fiquei rezando errado, porque, ser médico, também entender que é bom, é o melhor, que a medicina podia me proiver, mas tinha suas complicações possíveis, raras, mas tinha complicações associadas, e eu comecei a rezar, e falar, bom, eu pedi muito, mas não sei bem o que é, então faz aí o que o senhor quiser, porque nesse ponto, estou no lucro, e, quando eu fiz, aí o resultado do exame, na semana do Natal, o neuro olhava, o exame, e falava, você acredita em Deus, né, eu falei, muito, ele, a sua artéria, foi completamente recanalizada, o trombo, foi 100% reabsorvido, não tem mais nada para fazer, então, a medicina, na sua melhor trajetória, na melhor hipótese, ela tinha um estente, para me dar de aniversário, e eu ganhei, uma artéria nova, de Deus, no Natal, dia 14, hoje foi meu aniversário, e eu posso dizer, que foi o aniversário, que eu comemorei, com mais alegria, com mais vontade, de viver, como eu nunca vi, porque Deus é maravilhoso, Ele não faz pouco, e então, eu estou aqui, para agradecer, e que Deus abençoe, seu ministério, e de todos os padres, porque, a gente precisa, sozinha, as pedrinhas, não ficam na nossa mão, amém, louvado seja Deus, obrigado, acende a sua mão, para ela, e vamos pedir, que Deus, que é fonte da bênção, da graça, da cura, Senhor Deus, Todo-Poderoso, a palavra diz, que o Senhor, não deixe na acabada, a obra começada, que essa filha, experimente hoje, a força do teu Espírito, que tudo seja, para tua glória, Senhor, que a vida dela, seja como aquele barco, onde o Senhor, entrou, e dele, fez maravilhas, e prodígios, que ela seja, confirmada Senhor, no dom da fé, da gratuidade, que a saúde dela Senhor, seja firmada, fortalecida, e que ela seja, uma bênção, para esse mundo, que tudo que o Senhor, confiou a ela, os dons, os carismas, a fé, a profissão, a ciência, seja para a glória, para a honra, do teu nome, amém, amém, Ana, Deus abençoe você, e a vontade, e olha, a gente tem que estar com cuidado, porque a gente reza, porque faz um tempo que eu rezo, eu sou professora, eu sou médica, e com a minha atuação, Deus possa ser visto pelas pessoas, porque a gente trabalha com pessoas, e eu acredito muito, que às vezes a gente precisa falar, a gente precisa agir, e aí, Deus me coloca aqui hoje, para falar da minha história, porque eu pedi, para que através da minha vida, outras pessoas pudessem vê-lo, então, os anjos dizem amém, é, e muita gente em casa também, Deus abençoe querida, Deus te fortaleça, amém, amém, vamos ficar em pé, amém,